Fala pessoal, tudo bem com vocês? O tema de hoje é frequência semanal. Já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e vamos nessa! Falando então de treinamento de força ou treino na academia, qual a frequência semanal ideal para você alcançar os seus objetivos? Hoje eu vou dar algumas recomendações para poder te guiar nesse seu processo de hipertrofia, emagrecimento ou treino de força, ok? Para começar então, o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda que você pratique atividade de 3 a 5 vezes por semana com uma duração de 30 a 60 minutos. Porém, isso vai variar também com o seu nível de treinamento, iniciante, intermediário ou avançado, por exemplo. Para o iniciante, aquele aluno que acabou de entrar na academia, nunca praticou musculação, ainda está ali no começo, 2, 3 meses de academia, quando o objetivo do aluno iniciante é o aumento da força ou a hipertrofia muscular, a recomendação fica em torno de 2 a 3 vezes por semana para o corpo todo. Para o intermediário, aquele aluno que já está uns 6 meses a 1 ano de treino, atividade física já está encaixada na sua rotina, a recomendação é em torno de 4 vezes por semana, dividindo os grupos musculares, procurando treinar cada grupo 2 vezes por semana. E para os indivíduos avançados, aqueles com mais de 1 ano de treinamento, a recomendação quando o objetivo for ganho de força ou hipertrofia muscular, a recomendação então é de 4 a 6 vezes por semana, com parcelamento dos grupos musculares. Toda essa recomendação semanal, quantas vezes por semana você vai na academia treinar, depende de algumas variáveis, como a intensidade do treino, o volume do treino, quantidade de séries, exercícios e repetições. A seleção dos exercícios também é uma variável que conta quais exercícios você vai fazer em cada dia, o seu nível de aptidão física também conta, que é esse nível de iniciante, intermediário e avançado, e também a capacidade de recuperação muscular de cada indivíduo. Então essa foi uma dica rápida, só para poder te orientar de quantas vezes por semana ir na academia. Porque tem muito aluno que me pergunta, professor, posso treinar todo dia? Devo treinar todo dia? Quantas vezes por semana é suficiente para me atingir o meu objetivo? Então tá aí, cada nível e objetivo tem a sua recomendação. E é isso aí, se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, familiares, deixe nos comentários alguma sugestão de tema e até o próximo vídeo.